Tire suas dúvidas sobre a influenza A, H1N1. Estou grávida e tenho uma dúvida. Como devo me proteger da nova gripe? As grávidas devem adotar precauções. Evite ambientes fechados, sem ventilação e conglomeração de pessoas. Lave sempre as mãos com água e sabão e nunca tome medicamentos sem orientação médica. Quando a gestante deve procurar um médico? Gestantes devem ter atenção especial. Se apresentar qualquer sintoma da gripe, febre alta, tosse, acompanhado ou não de dor de garganta, procure imediatamente seu médico ou uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos.